Oi galerinha, tudo bom? Meu nome é Richelle. E eu Samuel. E hoje nós estamos dando início ao primeiro vídeo do nosso canal. O ADM ZONE é formado por alunos de administração da Universidade Federal do Ceará e pertencentes ao programa de educação tutorial. O nosso canal tem como objetivo compartilhar informações e alguns assuntos curiosidades sobre a administração e a vida do universitário. E você, já se fez essa pergunta? ADM, vale a pena? Bom, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas e desvendar alguns mitos sobre o curso de administração. São muitas as ideias que passam pela cabeça do estudante quando o assunto é a grade curricular do curso. O curso de administração abrange diversas áreas e inclui conteúdos de humanas e exatas. Assim, durante os 4 ou 5 longos anos do curso, o aluno acaba desenvolvendo diversos conhecimentos. No início do curso se estudam matérias como filosofia, ética, sociologia e direito, já que o curso de administração pertence à área das ciências sociais aplicadas. Já nas exatas, nós temos disciplinas como cálculo 1, cálculo 2, finanças e contabilidade. Bom, outra matéria muito importante é a TGA, Teoria Geral da Administração, que é a disciplina justamente que vai fornecer mais das bases teóricas que o curso tanto necessita. No decorrer do curso, as matérias vão ficando um pouco mais específicas, como marketing, gestão de pessoas, microeconomia, pesquisa operacional e estratégia. Já no finalzinho do curso, a gente tem cadeiras de estágio supervisionado, metodologia e o tenebroso TCC. Mas e aí, Samuel? Onde a gente aplica tudo isso? Boa pergunta, Richelle. Um bom profissional de administração tem por objetivo alcançar resultados. E isso ele faz através do desenvolvimento da equipe que ele coordena. Esse profissional deve ter um senso de liderança e saber tomar decisões pela sua equipe. Ah, então é por isso que o mercado de trabalho para o administrador é tão bom, pois esses profissionais possuem conhecimentos que abrangem todo um mercado e podem, assim, trabalhar em vários segmentos, como em gestões de empresas, em bancos, instituições financeiras, como consultores e empreendedores autônomos. O administrador, por ter essa gama de conhecimento, acaba tendo mais oportunidades de emprego e podem, assim, trabalhar em áreas que seriam específicas de outros cursos, como o da economia, o da finanças e o da contabilidade. Vocês realmente acham que o administrador vai passar a vida toda servindo um cafezinho como estagiário? Por favor, né? Não é bem assim. Segundo o GU, o piso inicial de um administrador é de R$ 1.600,00. Mas o Conselho Federal de Administração recomenda que profissionais com mais de dois anos de experiência ganhem um salário de mais ou menos R$ 6.520,00. Ai, ai. Mas, como as áreas da administração são tão diversas, o profissional da administração pode escolher qualquer uma delas para trabalhar. E, assim, o salário vai variar bastante. E aí, deu para entender? ADM vale a pena? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ah, e sigam a gente nas redes sociais. É PetADMFC no Instagram e no Facebook. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link para o nosso site. Acompanha a gente. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.